Você sabe ganhar no mercado, mas não entende porque não está fechando o mês no positivo? Se sim, continua comigo aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar aonde está o erro. E para quem não me conhece, eu sou o Rafael Serra, Orienta Trader, mais uma vez aqui simplificando esse mercado para vocês. Também sou cofundador do Orienta Invest, que é o nosso hub de educação financeira dividido em dois braços, orientacionista que é a Mari e Orienta Trader que sou eu, que foco em operações de médio e curto prazo, usando análise técnica e gráfica. E antes de a gente começar, eu queria pedir aqui para você deixar seu like, se inscrever no canal, que isso me ajuda muito aqui produzindo esses conteúdos para vocês. Mas vamos ao que interessa, né? Esse vídeo de hoje aqui é para falar sobre um problema muito comum, que é não fechar o mês no positivo. Saber ganhar, mas não fechar no mês positivo, tá? Eu sei que isso é normal, galera, principalmente para quem está iniciando essa jornada, porque é algo que eu já corrigi e corrijo até hoje dos traders que passam aqui comigo, dos meus alunos. Então é algo muito comum, não fique frustrado, que tem resolução para isso, tá? A primeira coisa que todo mundo aprende no mercado é a ganhar, né? Como assim a ganhar? A fazer operações vencedoras, análise gráfica, análise técnica, aprender a entrada, a leitura de mercado. Eu gosto de brincar que essa é a parte fácil mesmo, né? Por isso que é a primeira coisa que todo mundo aprende, que só depende da gente sentar ali e estudar. A gente estuda padrões gráficos, né? É pullback, são coisas que são dadas, estão ali na tela e é só a gente esperar o nosso setup apitar para a gente operar e realizar essas operações vencedoras, né? Mas não é aí que está o problema do seu mês não fechar positivo. Mas o que a maioria dos traders demoram a entender e aprender é a perder no mercado, né? Como assim, Rafael? Eu não quero entrar no mercado para perder. Não, todo mundo está no mercado para ganhar dinheiro. Mas, além de aprender a ganhar, a gente tem que aprender a perder no mercado, a aceitar as perdas. Isso vai ser determinante para a gente ter um resultado positivo no final do mês, tá? O day trade, ele acaba sendo um pouco contraditório nisso, porque a gente trabalha com resultados de curto prazo ali, né? Resultados diários. Só que a nossa cabeça, o nosso pensamento tem que ser de longo prazo, médio e longo prazo. Porque não é um dia, dois dias que vão determinar o nosso resultado no final do mês. O quanto a gente vai ter lucrado ali, tá? São 22 dias dentro do mês, 22 pregões, tá? Dias de operação, dias de mercado. São a soma desse resultado de 22 dias que vai determinar o quanto a gente vai ganhar no final do mês. E ainda por cima, a gente trabalha em cima de probabilidade de estatística, né? Eu gosto muito de trabalhar nas minhas operações com operações que têm uma assertividade aí por volta de 70%. O que isso quer dizer? Que vai ter 30% de erro, então a gente tem que ter uma margem de erro aí dentro. Terão dias negativos, tá? A gente tem que deixar esse espaço e tem que aceitar que terão dias negativos, que a gente não vai estar certo 100% das vezes no mercado. E são nesses dias de perda, galera, que a galera acaba se acabando, tá? Acaba quebrando a conta, acaba fazendo o famoso over trading, acaba criando situação no mercado onde não tem, né? Fazendo operações que fujam do seu setup, do seu plano de trading, acaba aumentando a mão, fugindo do gerenciamento de risco. E isso é dado, né? O que vai acontecer. Você vai acabar quebrando a conta, vai perder mais do que você podia, vai ter um dia de loss que vai comprometer muito o seu mês. E, gente, é inadmissível que, nesse dia de pane aí, você entregue vários dias bem trabalhados em apenas algumas horas, tá? Você joga fora o resultado de vários dias que você trabalhou bem, que você teve disciplina, operou super bem, por causa de uma pane, por não aceitar perder, não aceitar que você tem que ter um dia de loss, tá? Os dias mais difíceis, mais comuns que acontecem essas coisas com os traders, são quando eles vêm de uma sequência de ganhos, tá? Que ele não aceita que agora vai ter que ter perda. Mas isso é inadmissível que a gente opere bem, trabalhe bem duas semanas e um dia entregue todo esse resultado, tá? Então, aqui tem que ser feito um estudo, né? Um autoconhecimento, você com você mesmo. Pegar seus resultados, ver lá se são esses dias de loss mesmo que estão atrapalhando o seu resultado final no mês. Sentar e estudar para melhorar isso. Se você toma um loss e o mercado está confuso, não está técnico naquele dia, você vai ter que aceitar o resultado daquele dia, tá? E vão ter dias assim. Um mês normal de um trader de sucesso, como que é? Vamos dizer assim que o trader tem uma média de ganho ali de 300 reais por dia. Ele vai lá e ganha 200, outro ele ganha 350, outro ele ganha 400, outro dia ele ganha 270. Aí quando ele perde, ele perde menos 110, menos 90, menos 150, aí mais 400, mais 300. É assim o normal. Não o cara que vem e ganha assim, ah, eu ganho 200, depois eu ganho 190, depois eu ganho 250, aí eu perco 700. Isso não existe. A conta nunca vai fechar se fizer isso, tá? É porque você não está aceitando os dias de perda. Você não está aceitando que você fez duas operações, tomou stop, chega. O mercado não está técnico naquele dia, o mercado não está andando conforme o seu setup, seu plano de trade. Tem que aceitar. Tem que parar com essa criancice também, de que assim, ah, tomei um loss, o mercado está ruim, vou fazer só uma operaçãozinha para sair no zero a zero. Isso não existe, tá? Quem fez isso sabe o que é. Essa operaçãozinha que você vai fazer para sair no zero a zero, se você acaba tomando um loss nela, você já dobrou o que você tinha. Aí já dá aquele pane, você começa a aumentar a mão, falar, vou fazer só mais uma com o dobro da mão agora, só para sair no zero a zero também, e não, tá? E mesmo assim, se você sai para o zero a zero, sua cabeça acaba falando assim, ah, quer saber, vou fazer só mais uma, só para sair para o positivo e acaba voltando para o negativo e começa um efeito bola de neve, galera. Quem já passou por isso sabe, começa um efeito bola de neve. Por isso é importante aceitar, tá? A gente está sentado na frente do computador lá, esperando o mercado acionar o nosso setup, acionar o nosso plano de trade, tudo aquilo que a gente propôs, que a gente ia fazer antes de sentar aqui para operar na frente da tela. Tá? A gente está ali parado esperando. Não é porque o mercado não deu oportunidade que você vai fazer uma operaçãozinha só por fazer. Não, é seu dinheiro, vamos proteger ele. Aceita que deu errado uma, o mercado não deu oportunidade de novo, fecha e aceita o dia negativo. Isso vai mudar muito o seu resultado no final do mês. Eu sei que parece simples, mas esse pequeno ajuste que vocês fizerem, focar em ter de se pena nos dias ruins, aceitar, você vai ver que na hora que você for somar os 22 pregões no final do mês, como vai ficar bonito essa conta e esse resultado. Eu quero agradecer todos que ficaram aqui até o final comigo, tá? E quem puder também deixar o like, se inscrever aí no canal, se tiver algum comentário, alguma sugestão, é só escrever aí embaixo que eu respondo vocês. Alguma sugestão de conteúdo também, pode mandar que eu crio esse conteúdo para vocês. Fechou? Um grande abraço aí. E aí E aí Obrigado.